Os aviões são meios de transportes mais seguros do mundo. Com isso, muitas pessoas aderem às viagens aéreas. E aqui no Cariri Paraibano, será que as pessoas se sentem seguras? Já viajaram ou viajariam de avião? Viajaria, já viajei e gostei. Foi muito boa a viagem. Você achou o avião seguro? Achei, muito bom. Não, foi tranquila. Não tive medo, foi a primeira vez que viajei, mas não tive medo. Você viajaria de avião? Não, porque nunca me deu vontade, nunca tive curiosidade de andar de avião, não. Eu viajo, mas só viajo de ônibus mesmo, de carro e de ônibus só. De avião, nunca me deu vontade, nunca tive curiosidade, não. Você acha que o avião é um transporte seguro? Na minha opinião, sim. Mas, na minha opinião, não é que o pessoal fala que é o transporte mais seguro, né? Mas, para mim, não é. Para mim mesmo, pessoalmente, não é, não. Mas, se você fosse viajar de avião, você, será que teria medo? Sim, medo eu teria, mas, se fosse uma necessidade, eu viajaria, sim. Para mim, muito bom, gostei muito. Já é a quarta vez que eu viajo de avião e muito satisfeito. Você acha o avião seguro ou, quando vai viajar, sempre dá aquele medo? Não, não, não tem medo, não. Muito seguro e muito confortável a viagem. Então, você já viajou de avião? Já, quer dizer, foi dez viagens. E o que você achou dessa experiência de viajar de avião? É bom a gente ter uma experiência, porque a gente conhece alguma coisa, né, meu filho? Teve medo? Teve, mas, nas últimas vezes, eu já estava mais acostumada. E por que o medo, no começo? Não sei, porque você não viu o que aconteceu essa semana. Você já viajou de avião? Não, nunca viajei, não. Mas por quê? Ah, porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu prefiro mais automóvel. Eu sei que é o transporte mais seguro que tem. Mas, é de mim mesmo. Viajo, não. Mas, já teve a oportunidade de viajar? Eu tive muita oportunidade, quando eu trabalhava numa fábrica da Alpargata. Aí, precisei de ir para São Paulo. Aí, eles... Sua passagem está reservada de avião. Antônio, eu digo, rapaz, pode cancelar. Eu não vou, não. Vou de ônibus. Mas, rapaz, não pode, não. Porque tem pressa. Eu digo, mas eu não vou. Eu não fui, não. Fui de automóvel. Fui. E qual o seu maior medo, assim, no avião? Mesmo sabendo que ele é um transporte seguro. Rapaz, mesmo sabendo que ele é um transporte seguro, mas quando ele cai, não fica ninguém vivo, não, para contar a história, não. Morre no ar. Com certeza. Não morre no chão, não. Morre no ar. Para você, é mais seguro viajar de avião ou de carro? Agora, acho que o carro é mais seguro. Porque eu nem tive de viajar de carro e nem de avião. Já viajei de ônibus, de caminhão. Mas não tenho medo, não. Entre avião e veículo baixo, assim, o ônibus, você prefere os veículos ou o avião? Eu prefiro os veículos. Se eu tiver de viajar, eu viajo de ônibus. Eu viajo de ônibus e veículo e carro normal. O avião. O avião é muito seguro. Você prefere viajar de avião ou de carro? Vai depender. Eu tenho um casamento de um filho em São Paulo. É pai de avião e eu já desisti. Vou de carro mesmo. Eles têm carro, a gente vai de carro. Não sei. Todo quanto, se tiver de acontecer, acontece. Deve ao fim. No caso, se tivesse outra viagem de avião, você viajaria tranquilamente? Viajaria tranquilamente. Avião é a última opção. É, a última opção. No caso, você viajaria tranquilamente aí, qualquer dia, de avião? Sim. Com certeza. Então, nem viajou antes e hoje também não viajaria? E nem para o futuro. Não. Nem anterior, nem presente. Viajo não. Tenho muito medo. Sinceramente. Eu sou messageér parle.